O Projeto Sem Papel nasce do conceito da inteligência da logística portuária, macro projeto que visa promover o setor portuário do sistema de informações estruturadas confiáveis, tempestivas para todos os intervenientes que possam atuar de maneira coordenada, eficiente e transparente, reduzindo o custo e a burocracia para o usuário dos servidores portuários. Este conceito tem como base uma política desenvolvida e implementada para o sucesso como países europeus, com o objetivo da desburocratização dos portos. Para a concepção do projeto foi essencial o intercâmbio com a International Marine Terrorism Nation, que possibilitou a padronização de procedimentos, a avaliação dos fatos críticos e os sucessos propostos internacionalmente, bem como a troca da experiência entre os portos de diferentes países. O benchmark foi realizado pelos portos no anterior iniciativas semelhantes, o que também permitiu a cooperação internacional, incluindo o recebimento de recursos para a aprimoração do projeto. Foi o caso do governo espanhol, que envolveu diretamente com os colaboradores. A Casa Civil incluiu o projeto de programa de aceleração do crescimento, o PAC, sendo o único projeto que não envolvia obras físicas, delegando a sua coordenação. A SEP Paraná, por sua vez, afirmou a parceria com os diversos anuentes envolvidos e a contratação dos serviços e o processamento de dados governamentais, o CEPRÓ. Para o desenvolvimento do sistema, o desenvolvimento da implantação do porto sem papel, três vias e etapas são a gestão de acesso marítimo, o processo de controle da estalinha e da embarcação, a gestão do processo terrestre, do processo de controle e de receptação de veículos de cargas por vias terrestres. A gestão administrativa e da atividade da gestão de segurança do portuário estão contratadas na gestão de fiscalização operacional da gestão financeira e na gestão de controle do meio ambiente e saúde. Para colocar em prática a primeira etapa do programa, modelou-se um fluxo de informação e documentos que tornaram-se mais efetivo e eficiente o processo para a atracação, operação e desatracação. Foi adotado o conceito Single Window, janela única, o qual vem sendo utilizado internacionalmente e consiste em fornecer ao usuário de um único da comunicação em todos os intervenientes dos serviços de seu interesse. Foi assim criado o documento único virtual, o DUV, que reúne todas as informações necessárias para cada anuente. Essa foi elaborada por meio de uma série de acordos de cooperação de diversos órgãos anuentes para que fossem identificados, uniformizados e informações dos documentos por eles, solicitando às agências de navegação marítima. Os avanços tecnológicos permitiram a implantação de um sistema concentrador de dados em nuvem, como a comunicação via internet. Assim, sem modificar um sistema próprio para cada anuente, foi possível concentrar os dados necessários aos processos principais do anuente de portes para partir do conhecimento um único documento virtual pelo armador do seu agente. Os dados compartilhados de acordo com as normas RIS de segurança são então distribuídos aos diversos anuentes, o que processam os seus sistemas específicos e dão em torno sobre a anuência dos mesmos concentrando os dados. A troca de informação é a monitoria da interface virtual que, sobre o andamento dos processos de autorização, não há pendências ou necessidade de complementação das informações, como mostra na figura 3. Pelo novo fluxo de dados, continuam sendo necessárias todas as autorizações de diversos órgãos governamentais e autoridades anuentes. No entanto, a solicitação de autorização e outra hora é realizada por meios de comunicação isolados. Para que semelhas telefones despachantes, os agentes de navegação em cada anuente passam a ser realizadas de uma única e diretamente para um sistema capaz de concentrar e processar e distribuir todos os dados de solicitação referentes ao processo de atração a operação de desatracação e de embarcações, concentrando os dados portuários. Assim, todo o fluxo de informação passa a ser sincronizada pelo sem papel, que, além de distribuir as informações pertinentes a cada usuário, armazena esse volume de dados em um banco de dados único, provendo uma poderosa ferramenta de análise e técnicas de ingerência, subsidiando inclusive as atividades do planejamento do setor portuário. Os aspectos que funcionou o laxo na inovação do estudo foram as mudanças institucionais e as firmezas e decisões políticas que criaram um contexto apropriado para o surgimento e evolução da melhoria proposta. Os fatos de instituição dos portobrais em 1990 e a criação da Secretaria de Portos e a desvinculação dos portos do Ministério dos Transportes e a instituição de Cana Portos, em 2012, que tornaram possíveis o empreendimento da inovação representada pelo projeto sem papel. Ademais, desdobraremos as instituições na gestão iniciativa como gradualíssimo na implementação de soluções de passagem de bastão, bem-sucedida como a condição das várias fases de inovação que repercutiram na continuidade da solução em seu nível de permanência. Desafios e dilemas A estratégia da implementação foi crucial para a superação dos desafios que havia frustrado as iniciativas anteriores, como já havíamos mencionado, a pluralidade das autoridades anuentes e, respectivamente, os procedimentos burocráticos dos formulários de papel e o fluxo de informação de regulamentos do próprio eram o principal desafio. Além disso, existem sérios gargalos operacionais tecnológicos aqueles relacionados à coordenação e por diversos autores de instituições envolvidas. A inovação representa, pela iniciativa, foi sustentada pela gestão adequada da abrangência do projeto. Em 26 instituições intervenientes nos processos de liberação de cargas, por muitas que atuam para, esporadicamente, visando, de acordo com os tipos de mercadoria, a ser fiscalizada, como, por exemplo, o exercício dos casos de armas, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e, nos casos de materiais radioativos, e assim por diante. O projeto abarcou apenas os seis principais anuentes que interviam em 100% das ocorrências. São isso, a Autoridade Portuário Porto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Departamento de Polícia Federal, Militar, Marina, Policial Marítima, o Ministério da Agricultura, Agricultura e Abastecimento, Via Agrário, a Marina do Brasil, Autoridades Marinas, Secretaria da Receita Federal, Brasil, e a Autoridade Aduíra. Houve também a deliberada opção para modificar os processos existentes de cada anuente e implantá-los como os estavam. Conforme observou o diretor da Secretaria de Portos, Luiz Cláudio Montenegro, em um questionário aplicado para a ENAP, isso significa que as propostas de melhorias e aprimoramento de diversos processos dos anuentes participaram do projeto e ficaram para um segundo momento. concluindo Montenegro. Contudo, o que parece ter sido melhor para a solução da estratégia para o início da operacionalização do sistema, acosentuou a contaminação do projeto Porto e pelas necessidades de melhoria dos processos específicos para cada anuente. As informações consideradas necessárias, obsoletas e sobrepostas, assim consideradas pela comunidade e usuários dos portos. Para a solução do dilema, a continuidade dos processos de inovação promover um ambiente com maior interação entre as diversas autoridades portuárias foi criada a Comissão Nacional da Autoridade dos Portos, Canaportos, pelo Decreto 7.861, de 6 de dezembro de 2012. A comissão, que está sob a coordenação da CEF Paraná, tem como finalidade integrar a atividade desempenhada pelos órgãos de entidades públicas e portos de instalação portuárias, que possuem as suas competências em destituição de comissões locais das autoridades dos portos. Um dos propósitos de escolegiada é influenciar diversos anuentes para que possam aprimorar os seus processos com base nas possibilidades tecnológicas e um conjunto de informação eletrônica existente no sistema. O Canaportos foi instituído pelos Módulos de Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, criado pelo Decreto 7.554, de 15 de agosto de 2011, para a coordenação das atividades públicas de aeroportos, tanto na concepção como na implementação da iniciativa e construção a parceria definiu o futuro do projeto na área de tecnologia, por exemplo, na contração do CEF. O desenvolvimento do sistema aproveitou o fato que a empresa pública já acumulava conhecimento do processo portuário do Brasil, pois a participar do projeto de portos e sistema de transporte para o levantamento dos processos dos portos de Santos e Vitória. Tal contratação foi feita para um bloco de outro sistema do projeto de implantação dos postos, organizando uma redução do custo de manutenção e armazenagem de dados, facilitando a integração de outros sistemas desenvolvidos para a Sempro e para outros com os quais os portuários deveriam dialogar. Outras parcerias, como as firmadas com a Receita Federal do Brasil, o BRF, como a visa, que adotou integralmente o porto sem papel em seus processos de liberação. Foram pragmáticas para a mobilização do rol de anuentes, dos quais foram celebrados diversos acordos e copos de cooperação. A partir do uso obrigatório do sistema do porto sem papel desde 2011, o porto de Santos, o restante de portos públicos brasileiros, totalizando 34 portos organizados, passou a ter o uso obrigatório do sistema de forma sucessiva. Desde a implantação até 2004, já foram emitidos 107,718 exemplares de documento virtual do UF. O porto de Santos, no mês de 2004, foram emitidos 491 UFs, acumulando 243 UFs emitidos em Santos até então, o que demonstra a plena redução do sistema. Dessa forma, a modernização dos portos anuentes, podemos alencar alguns avanços como a racionalização do envio de informação, agilidade e atendimento de exigências de facilidade quanto ao acesso e análise das informações. A previsibilidade de regras e a transparência da formação da base da informação úteis para gestão e planejamento e contribuição ambiental. Alguns outros resultados dos impactos. A uniformização das informações apresentadas contra a confiabilidade e a consideração de base único e apresentório com amparo da segurança da informação, eliminação dos mais 140 formulários em papel e processo existentes, transmissão eletrônica dos dados, evitando o deslocamento físico dos despachantes e agentes de navegação até os nichos de diversos anuentes. Compartilhamento das informações estratégicas entre as anuentes, evitando fraudes e informações importantes da fiscalização. Excepção antecipada das informações permitindo o planejamento prévio das ações locales fiscalizadas e a emissão de anuências atualmente. Na média, todos os navios que chegaram no posto já estão liberados totalmente nas questões burocráticas de anuências. A transparência de todo o processo permitindo a visualização do processo suficiente e nas necessidades de aprimoramentos e ganhos de eficiência. Possibilidade de liberação de anuícias por via documental sem a necessidade de presença do fiscal, ou seja, de um melhor gerenciamento de risco para assuntos de fiscalização melhorando a eficácia do processo. Eliminação da redundância de informações prestadas nos diversos anuentes. Possibilidade de geração de informação para planejamento do portuário e logística nacional. É importante ressaltar que esse projeto alcançou impactos positivos e não objetivados inicialmente como, por exemplo, a economia de 38 milhões da folha de papel do ano nos quais eram enviados nos órgãos anuentes do Porto de Santos. Isso apresentou 17,5 toneladas de papel economizados para os quais seriam utilizados 30,340 eucaliptos no ano no seu processo de produção. A estimativa como a implantação das demais portos é uma economia equivalente a 1.100 árvores de eucaliptos por ano. Perspectiva Uma vez que já foi implantada a etapa do Porto para a gestão de acesso do marítimo os próximos passos deverão integrar sistemas específicos para a gestão de acesso terrestre e a gestão administrativa além do contínuo aperfeiçoado os sistemas já instalados. O responsável pela iniciativa específica como o respectivo avanço do projeto em ações e ampliação do uso sem papel o PSP para terminais de uso privado o TUP e movimentaram cerca de 13 a cerca de 64% do peso bruto da carga do sistema portuário nacional havendo mais de 160 terminais autorizados pelo governo federal outro avanço seria o aprimoramento do processo dos sistemas anuentes para ampliação e integração desse sistema com a criação de meios unificados e consolidados para pagamento de taxas tributos federais estaduais e municipais desde a emissão de notas fiscais e eletrônicas há oportunidades ainda de integração dos sistemas o sistema gerenciado de traga de tráfego de embarcações na implantação dos portos brasileiros outra possibilidade para o desenvolvimento seria explorar o veitor de onda informação do conhecimento de transparência da operação dos portos todas as informações transmitidas ficam registradas no sistema e assim apresentam uma fonte de conhecimento para todas as autoridades e órgãos intervenientes que possam gerir planejar auditar atividades analisar risco com a base de evidências tal base de conhecimento também permite a definição e o monitoramento dos indicadores gerando mais transferência e novas possibilidades para as políticas públicas do setor o sistema está implantado em pleno funcionamento com avanços significativos para todo o setor porém a existência de um conjunto importante das oportunidades de melhoria do processo de anoite para que acaba de impactar a imagem do projeto como um todo assim é necessário que se foque no aprimoramento do processo de forma de atender as necessidades da sociedade o projeto nesse aspecto é essencial para o estratégico para que possa aprimorar isso pois possibilita o uso da tecnologia das informações possíveis para a evolução desses processos o atendimento é de que não há volta para projetos como esse ou seja a comunidade portuária não admite a possibilidade de votar da época das informações em formulário de papel notas de informação notas de informação